E aí duas partidas lindas que tá gravado ali? Eu vou te pego, é porque eu saio de preto, eu quero gravar de branco também. Você também tem poder, você tem chance de vir com a ponta pela. Não tem chance de porra nenhuma não. Acho melhor vocês nem beber não, porque sem beber vocês já estão enchendo o saco. Beber mais, hein? E Nilton vai empate com vocês, não foi empatar. Você tava bom também. Mas eu não fico bom igual a Nilton. Tiradão, mas ele ia enrolar, ele ia lutar, mas empatar. Ficar com o doido da peça. Ganhar um dano com ele. Esse índio é bom, velho. Tava melhor do que a Tuga, mas você tá perdendo porque... Quem? Ele, Nilton, jogou melhor partida, mas deu morte. Deu morte. No final. Mas Nilton tá bom então. Só se for nas próximas, não permite. Esse índio é bom, velho. Na hora que você perguntou quem era o Tuga, eu falei que era o Carioca. Eu morro aqui. Quem era o quê? Esse eu falei, o Carioca. Falei que era o Carioca. O mestre Tuga? Foi eu não que perguntei, não? Você perguntou. Foi não? No WhatsApp. Quem é Manuel Campos? Eu não converso essas besteiras, não. Mas quem é Manuel Campos? Mas não foi o mestre que perguntei, não. É, então ontem provas, hein? Aí eu falei, o Carioca. Foi eu não. Foi o Evandro que perguntou. Opa. Ele é doido. Ele é doido. Você tinha bebido, não? Ontem? Não, mas se eu tô doido, eu vou ver aqui. Vê aí. Vê aí que não foi o mesmo. Opa. É, mas se você não pagar essas, eles vão cortar de novo. Hum. Essa aqui não paga, não, que você vê. Ai, ai. Deixa ele ver o gato, não. É. Eu não, bicho. Eu vi uma pergunta aqui, um negócio de mestre Tuga. Carioca, mestre Tuga. Você colocou aqui. Ih, você tinha medo. Ah, foi o Carioca mesmo. Aí eu vou no terreno. Ah. Você tá doido? Opa. Foi o Carioca. Deixa um Deus. Estão falando que você é doido? É. Nós joga aí agora. Joga aí agora e o nosso aí. Eu não sei que eu tô sabendo bem disso. Só vi lá. Não sei que era você, mas o Marcos sou eu. Ele próprio. Eu respondi achando que você que tava perguntando. Não. Não. Eu não falo nada, não. Mas se for... Eu não pergunto essas coisas, não. Quer ver, Vanda? Respondendo aqui. Bate foto aí, corne. E manda pro grupo. É eu? É. O Vanda tá com preguiça de vir, tá? Ou a mulher não tá deixando ele, né? Não bem, não. Tive alguns problemas aqui. O muro caiu lá atrás da casa. Tive só aborrecimento. Vixe. Não bem, não. Mas não pode... Não pode mexer agora. Só depois que... Estiar. Trouxe a blusa hoje, Nil? Trouxe. A sentada não vai sair agora. Jaleque. Porque esse tempo chuvoso... Não dá pra andar, não? Eu queria ser... Eu queria ser... Professor Del, mas nem tanto professor que cada nem... Não dá nem tempo, né? Cada nem... Nem como você precisa ser professor. Mas... Mas não é? Vai lá, Andrew. Aí depois é minha vez, né? Eu sei, né? Peraí, eu vou lá. Estamos aqui. Vai ou não vai? Vou. Quer de carro ou de moto? De perna. Vai mesmo agora? Não dá aí? Coloca uma. Vai lá, antes que é essa parte... Tá 4,20. Já paguei 3 cervejas. Já foram... Essa parte dele vai demorar, pô. Se não der 5, eu vou pagar 2. Terá, eu vou comprar a mina. Peraí, pô. Vamos cobrar a viagem. Guarda esse dinheiro... E compra tudo do seu cartão. Você é onde? Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo. Vai dar aqui. Eu vou... Quem joga? Newton? Perdedor. Deixa eu ver o que eu posso fazer ali pra ajudar ele. Eu vou esquecer meus papai. O dominante é bom. Eu acho que é errado. Você acha? Eu vou ver. Eu tinha... Pão, pão, pão. Mas aqui ele passa. Mas eu não quero isso não. O cara que eu bato nele vai comprar cerveja. Não sabe jogar são. Não dá, né? Não sabe... Não sabe... Nem só não sabe jogar quanto mais cheio de bebido. É mesmo. Ele é fraquinho, né, Índio? Nossa... A diferença eu não joga aqui de empurrar pedra e conhecer o quadro, né? Ele não era pra perder não, né? Ele não era pra perder não, né? Aqui, ó... Já mato ele, tá vendo? Será? Tá. Bata mesmo. Bata. Bata mesmo. Bata. Bata. Eu não faço isso. Eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Eu vou. Eu não vou. Vai? Ele vai aqui sentando o teu. Mas não. Depois ele tem que comer pra trás. Aí ele come de novo. Vamos comer pra trás. Vai pra trás aonde? Aqui, se ele encostar, ele tem que comer pra trás. Vai comprar. É... Eu tava vendo só uma encosta de cá. Encost a cá, mas a dama tola. Encosta aí. Depois a dama e coube ele. Vai ter salvação, não? É. eu vou encostar aqui ele come que eu faço não né bota essa pedra aqui ó ele come tem isso também tá vendo tá vendo tá vendo tá vendo é o que é o que vai jogar outro